Música Estamos no ar, mais um Juntos na Cozinha, chegando para alegrar as suas manhãs com dicas e receitas valiosas para você mandar bem aí na cozinha. E com as receitas de hoje, gente, vai ficar impossível de você não arrasar no sabor e na praticidade. Hoje é dia de pamonha assada, esse kitut de origem indígena, famoso no Brasil todo e não tem festa junina sem pamonha, né? E nem festa de criança sem a nossa segunda receita de hoje. Olha ela aí, bala de coco gelada. Vocês vão ver que ela desmancha na boca. É para todo mundo se deliciar. Música Ó, chama a mamãe aí na cozinha, a vovó que está lá no quarto e vem ficar aqui juntinho comigo para aprender tudo isso. A gente vai começar hoje aqui pela pamonha. Gente, é muito gostosa essa receita. E essa receita é daquela bem original, bem caipira, que eu trouxe lá da raiz para vocês hoje. A gente vai fazer essa receita hoje assada na assadeira ou num refratário. Mas essa mesma receita você também pode fazer na palha, tá? Então é aquela tradicional. Ela fica deliciosa, tão macia e úmida. Ó, fica comigo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. A gente vai começar aqui. Já vou colocar aqui meu óleo esquentando, que a gente precisa aquecer esse óleo aqui para escaldar o nosso milho. Vou deixar no fogo médio aqui porque a gente ainda tem uns passinhos para fazer aqui antes de continuar a nossa receita. Olha só, estou com o milho aqui. E o melhor milho para fazer essa pamonha é o milho médio. Que ele está macio, mas ainda firme. E aí eu já te expliquei como escolher o milho. Te mostrei a diferença do milho um pouco mais firme, mais duro, mais maduro. Com o milho mais novinho, que é um pouco mais claro, que na hora que você aperta ele está bem maciozinho. Você vai ver que ele quase espreme um leite aqui. E esse aqui é o milho médio. Então é o ideal para a gente fazer essa receita aqui. Aqui eu só peguei, já debulhei alguns aqui. Você pode, tradicionalmente, ele é ralado, tá? Para fazer a pamonha. Mas para deixar o nosso dia a dia aqui mais prático, para a gente estar curtindo ali a nossa família e todo mundo e fazer todas as outras coisas que a gente quer, vou deixar tudo mais prático e descomplicado para você. A gente vai cortar esse milho. Olha só, vou aqui, vou pegar um pratinho para facilitar. Eu geralmente gosto de pegar um prato um pouco maior e virado aqui com o milho com a ponta para baixo, eu venho e corto, tá? Vou cortar com a faca mesmo. Você pode ralar, se você quiser ir do jeito tradicional, mas aqui, como eu estava te falando, eu vou cortar esse milho e depois bater tudo no liquidificador. Milho cortadinho, pronto. Agora a gente vai pegar aqui e vai colocar todo esse milho junto para bater no liquidificador. A gente vai precisar de um pouquinho de água aqui para ajudar a bater, mas vai batendo aos pouquinhos que você vai ver que a gente vai conseguir uma massa consistente. O quanto menos de água você colocar, melhor para a nossa massa, para ela ficar mais saborosa, tá bom? Maravilha! Gente, pamonha é gostoso demais, né? Eu falo que assim, para mim tem uma origem, né? Que o pessoal fala, tem uma briga ali de Minas com Goiás para saber quem que criou a pamonha. Na verdade, ela é indígena, não sei se vocês sabem. Ela significa, inclusive, pamonha significa coisa pegajosa, vem do tupi. E tem um pouco de referência aqui com essa massa, né? Que fica um pouquinho mais pegajosa mesmo. Em alguns países, ela é chamada de tamales, que também tem origem ali de outros pratos indígenas. Eles pegavam os indígenas, ralavam o milho, como é a forma mais tradicional, faziam algumas misturinhas, temperaram e deram ali origem a vários outros pratos, como, por exemplo, a pamonha. Por isso que você tem a versão tanto doce quanto a salgada. Hoje a gente está fazendo uma doce aqui, gente, recheada. Sabe com o quê? Queijo e goiabada. Fica comigo, gente, essa receita é boa demais. Ó, vamos colocar o nosso milho aqui. Já vou colocar, então, o milho aqui direto. E eu vou te dar uma dica, olha. A gente vai bater um pouco aqui do milho só, com um pouquinho de água, tá? E aí a gente vai colocando o resto do milho aos poucos, porque isso vai ajudar o nosso liquidificador a bater mais fácil. Pouquinho, é só pra ajudar a bater mesmo. Aqui vai o quê? Umas três colheres de sopa de água. Pronto. E aqui agora eu vou abrir o liquidificador e vou colocando o milho aos poucos pra ir batendo. Posso até tirar, bater até metade, colocar na tigela e depois bater outra metade da mesma forma. Se você ver que ficou com um pouquinho de milho aqui em cima, ó, pode só dar uma misturadinha pra ajudar o liquidificador e bate de novo. Viu que fácil que bateu? Se você colocar tudo junto de uma vez, o que vai acontecer? Você vai ter que fazer aquela coquetelaria que eu chamo aqui com o liquidificador, que você fica batendo assim. Gente, é só um pouquinho aqui de paciência. Coloca de metadinha em metadinha, você vai ver que vai facilitar a sua vida. E eu gosto de colocar ele nessa textura. Eu já vou mostrar pra vocês depois que a gente bater tudo, pra te mostrar que ele fica com uns pedacinhos de milho deliciosos e isso que faz ficar mais gostosa ainda a nossa pamonha. Vou pegar e vou bater o resto do milho agora. Pronto. Já tá batido o nosso milho aqui. Vou colocar tudo aqui. E agora deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui na bancada pra gente continuar a nossa receita. Gente, olha só. Aqui, você vai ver que ele tá com uma textura, ó, ainda com bastante aqui fibra, que é maravilhoso. Inclusive, gente, o milho é um alimento muito bom pra nossa saúde. Ele é uma ótima fonte de carboidrato, da saciedade, também uma ótima fonte de fibras, justamente por causa dessa, tanto de, que o pessoal chama até de bagaço, né, que fica aqui do próprio milho. E isso é muito bom pra gente, pro funcionamento do nosso intestino. A Roberta Marques, que é uma nutricionista maravilhosa, deu umas dicas pra gente no Pitadas de Informação aqui e em outro programa que a gente fez aqui o bolo de milho e o bolinho de milho frito. É só você vir lá, conferir no nosso site, depois que terminar o programa, vale a pena você assistir as repitadas, viu? Nosso site é tvdiversa.com.br, é só clicar lá no banner de Juntos na Cozinha, você vai cair direto na nossa página, que tem lá todas as pitadas de informação e os detalhes das nossas receitas, ingredientes, modo de preparo, tintim por tintim, viu? Inclusive, você confere como participar aqui do programa. Vamos continuar a nossa receita aqui? Depois que a gente bateu, aí agora a gente entra com aquele óleo que tá quente aqui. E agora a gente vai escaldar. E aí fica uma observação importante. Por que a gente faz essa parte aqui sempre numa tigela de inox ou também de vidro? Porque se você colocar, por exemplo, numa tigela que seja de plástico, pode acontecer do óleo danificar ali a sua tigela, tá? O seu potinho. Então, esse processo de escaldar é importante que você faça aqui numa vasilha que seja apropriada pra isso. Vamos colocar aqui o óleo. Você vai ver ele borbulhando e escaldando, ó. Vou colocar metade, vou misturar e depois a gente coloca a outra metade. E aí já vai subir um cheirinho de milho, gente, que é delicioso. Essa parte aqui de escaldar o milho é das receitas, é das dicas do pulo do gato que eu te dou aqui. Que essa aqui, ó, é aquela que a vovó faz desse jeito, ó. Isso faz toda a diferença, tanto no sabor quanto na textura aqui do nosso bolo de pamonha, da nossa pamonha assada. Olha só que maravilha. E nesse ponto aqui eu já vou misturar os temperos. Eu vou fazer, então, a doce, como eu tava te falando. Vou colocar aquela pitadinha de sal. E também o açúcar. Tô usando o açúcar refinado, mas você pode usar outro açúcar que você queira, por exemplo, o cristal ou até mesmo o mascavo. Lembrando que o mascavo ou o demerara vão mudar um pouquinho a cor dela aqui. Mas não interfere. Se for sua escolha por saúde, você pode fazer isso também. Essa parte aqui também você pode adoçar com aqueles adoçantes culinários, pra quem não pode, com açúcar. Sempre tô te lembrando isso, porque eu sei que tem muita gente que tem restrição aí em casa. Você sempre me pergunta se pode substituir ou não. Nesse caso aqui também pode. Agora é só misturar pra dissolver bem o açúcar e o sal e incorporar o óleo aqui na nossa massinha. Nesse ponto, é aquele momento que você, se você estivesse fazendo a palha, você ia pegar e fazer um copinho com a palha e depois preencher aqui com a concha, né? Mas também, nesse caso, a gente vai fazer aqui, vou te mostrar que você pode fazer de uma forma bem prática, que é colocar num refratário, pra você levar ele inteiro à mesa e não precisa depois nem desenformar. Fica delicioso e lindo também. Aí, se você quiser também fazer numa forma daquelas assadeiras retangulares, pra depois cortar e colocar ele no quadradinho e servir também na festa junina, fica delicioso, tá? Ah, tem uma dica boa. Se você não estiver fazendo essa receita aqui, ó, recheada, sabe o que você pode fazer? Pode colocar um pouquinho aqui de queijo ralado nessa massa aqui, nesse momento que fica delicioso. Te sugiro aqui o meia cura ou até mesmo o parmesão, tá? Olha só que beleza. Esse aqui é o ponto certo. Você vai ver que ele fica com algumas pequenas bolinhas aqui de óleo na lateral, parecendo, dando uma impressão que tá meio talhadinho, ó. É isso aqui que eu quero. Esse é o ponto perfeito. Isso aqui é o que vai fazer ela ficar bem úmida e gostosa, derretendo na sua boca. Gente, essa pamonha aqui é muito tradicional. Veio direto lá de Goiás pra gente e vale muito a pena, viu? Olha só, vou pegar aqui o meu refratário e aí agora a gente vai pegar e vou colocar agora a metade da massa aqui, ó. Pronto. Por quê? A gente vai fazer uma recheada. Lembra que eu te falei? Eu deixei aqui um pouco de queijo Minas, desse frescal mesmo, que é super saudável, maravilhoso. Você pode colocar ele aqui, mas se você quiser pode usar outro queijo que você tem aí na sua casa também, tá? Até a mussarela funciona aqui, então não deixa de fazer se você não tiver isso. E aqui a gente vai rechear então com um pouquinho de queijo e um pouquinho de goiabada. Raquel, tô fazendo aqui a versão salgada, que eu só peguei e tirei ali o açúcar e temperei com um pouquinho mais de sal. Você pode rechear aqui, por exemplo, com linguiça, com couve refogada. Hum, fica gostoso, viu? Olha, é delicioso. A base da pamonha assada é isso que eu tô te falando. É o milho que a gente vai bater aqui ou vai ralar, escalda ele e depois você pode temperar do jeito que você quiser. Queijinho dentro, agora a gente vai pra goiabada. É aquela goiabada de barra, tá? Que eu só piquei e piquei aqui em pedacinhos. Gente, até doce de leite, você pode colocar umas colheradas aqui que fica sensacional. Eu quero ver o que vocês vão inventar em casa. Ó, sabe o que combina muito com o milho aqui também? Quem sabe um amendoim trituradinho aqui, torrado, trituradinho, pra dar um croque-croque na hora que você for comer aqui sua pamonha. Um queijinho aqui só. Hum, tem muitas possibilidades, gente. É gostoso demais. E aí você vai brincando, vai criando a sua própria receita em casa. Pronto. Agora é só terminar de colocar a massa aqui por cima. E aí a gente já vai colocar a nossa pamonha pra assar. Olha só. A massinha aqui da pamonha pra esconder. Fazer um escondidinho. Ser uma surpresa na hora que você for levar isso aqui pra sua mesa. Imagina, você vai falar, ah, fez uma pamonha assada. E aí na hora que a pessoa vai cortar, ó, vai ter essa surpresa boa aqui. Hum, tenho certeza que já te deu água na boca em casa, gente. E você viu que facinho que é de fazer? Poucos ingredientes. Tem dica, mas a dica é fácil, gente. Descomplica tudo aqui. Agora é só a gente levar pro forno pré-aquecido a 200 graus, ou mais ou menos 30, 40 minutos, que é o tempo que ela gasta pra assar. Só você dar uma mexidinha nela, vê se ela tá firme, e depois você pode tirar. Ela vai terminar de firmar na hora que a gente pegar e ela esfriar um pouquinho, tá? Ó, dá pra vender essa pamonha desse jeito. Só você fazer ali, por exemplo, naquelas forminhas que você pode... São forneáveis, né? Que você pode pegar e são descartáveis, e levar pra mesa do cliente. Uma boa ideia, né? Vou colocar então a nossa pamonha ali no forno, e a gente volta rapidinho pra fazer, sabe o quê? Bala de coco gelada. Não pode faltar ali pra gente na festa de criança, né? Ô, delícia! Não sai daí, é rapidinho. Tô de volta pra nossa segunda receita do dia. É hora da nossa bala de coco gelada. E a receita de hoje, gente, é um pedido especial da Gisele, do Lucas Henrique, e da vovó dele, Dona Maria. Eles moram em Barbacena, no Campo das Vertentes. O Lucas tem 5 aninhos e é autista. A mamãe dele, Gisele, disse que ele ama o programa e não perde um dia sequer. E fica sempre mais calmo quando assiste os Juntos na Cozinha. E também adoro contar pra família tudo que aprende aqui com a gente, vendo as nossas receitas. Olha só que fofo! Você tá aprendendo receita de cupcake? É. Com quem? Com Raquel. Hum, depois você me ensina então? Cupcake é fácil. Nossa, que delícia! Que delícia! Tchau! Ô Raquel, aqui eu já faço bala delícia, né? Que é a bala de coco. Então eu gostaria de aprender a fazer a bala de coco gelada. Aqui, será que você pode nos ajudar? Tchau! Ah, gente, mas é claro que eu ajudo, né? Dona Maria, Lucas, Gisele. Ó, lindão você, hein, Lucas? Adorei ver seu vídeo. Isso é muito fofo, viu? Um beijo da tia Raquel. Ó, eu fiquei muito feliz de saber que você gosta do programa, que meu jeito te acalma. E mais feliz ainda de poder ajudar de alguma forma aqui no seu desenvolvimento, viu? São retornos como esse que me inspiram a dar sempre o meu melhor aqui pra vocês aí de casa. E vou te dar um recadinho, Lucas. Sempre foque naquilo que você é capaz, ao invés daquilo que não tem. E bora aprender essa bala de coco. Gente, vamos estudar um pouquinho sobre capacitismo. É uma situação interessante da gente entender como tratar pessoas com deficiência. Deficiência. 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. E sempre focando naquilo que a gente é capaz de fazer, a gente não vai olhar com preconceito pra essas pessoas. É importante a gente aprender isso também. Bora lá pra nossa bala de coco, vamos? Olha só, essa bala de coco gelada, Dona Maria, você me ajudou, viu? Porque você me deixou o trabalho mais fácil. Você já faz a mais difícil, que é essa delícia, que é aquela bala de coco puxa, que você tem que pegar, fazer o caramelo. E aí depois você vai e fica puxando até ela esfriar. E ela é mais complicadinha. Essa aqui é a versão super prática da bala de coco. E por isso eu achei até uma grande oportunidade da gente fazer aqui. E tá na época do coco, do amendoim, da festa junina. Não é só na festa de criança, não. Cabe muito bem aqui no nosso festival de inverno também. Eu vou fazer aqui com o açúcar impalpável, mas você pode usar também o açúcar de confeiteiro, tá bom? Aqui você vai ver, a gente vai colocar o leite de coco e olha a proporção disso, gente. É muito pouquinho. Vou começar colocando aqui duas colherinhas de sopa, não mais do que isso, e também coco ralado. Aqui eu tô usando 40 gramas de coco ralado, que é mais ou menos aqui uma xícara. E tô usando aquele coco fresco ralado, aquele que a gente compra no mercado, com a casquinha marrom, e ralei aqui em casa mesmo. Isso porque ele fica mais saboroso. E aqui você vai ver que faz toda a diferença. Mas se você não tiver oportunidade de fazer com esse, pode fazer com aquele de saquinho também, que não tem problema, vai dar certo. Vou começar a misturar aqui com a colher, mas você vai ver que a gente vai precisar de colocar um pouquinho mais de leite de coco. Mas eu vou te mostrar o ponto, porque cada açúcar, ele vai dar um ponto diferente aqui, tá? E ele vai precisar de mais ou menos umidade do leite de coco. Você pode variar essa receita também aqui. Às vezes, por exemplo, Ah, Raquel, eu quero fazer uma bala gelada, mas eu não quero fazer só de coco, eu quero fazer de morango. Então, a mesma proporção que a gente está usando de líquido aqui do leite de coco, por exemplo, você pode bater o morango no liquidificador, pegar aquela polpinha e colocar aqui. Agora é hora da gente colocar a mão na massa. Por quê? É o calorzinho da nossa mão, amassando aqui, que vai dar, terminar de dar o ponto que a gente precisa. E você vai ver que mágica. Duas colherzinhas só de leite de coco, Duas, três, no máximo quatro, já vai dar o ponto que a gente precisa aqui. Aqui que a gente apertou, você vai ver que ele ainda vai precisar de um pouco mais de umidade. Já vou colocar aqui mais uma colher. Então, minha terceira colher aqui de leite de coco, tá? E vai com a mãozinha mesmo. Agora é aquela hora. Quem sabe, Lucas, já fica aí o meu convite pra você. Quem sabe você não ajuda a sua vovó Maria agora a fazer essa bala delícia. É a primeira vez que vocês vão fazer aí em casa. Ensina aí pra família toda. Ó, criançada aí de casa, ensina aí pro papai e pra mamãe também. Olha só que fácil. É só pegar o açúcar, juntar com leite de coco e, ó, amassar com um pouquinho de coco ralado. E você vê, com três colheres, ele ainda tá um pouquinho esfarelento, mas já tá quase juntando numa massinha. Então, eu vou colocar só mais uma colher e vai ser o suficiente pra gente, ó. Eu tenho mais um pouquinho aqui. E pronto. Acredita em mim, gente. Não coloca tudo de uma vez, porque pode passar do ponto e aí a gente não vai conseguir fazer ela cristalizar pra gente dar o ponto aqui e conseguir enrolar, tá? Agora, amassa aqui e você vai ver que já vai dar certo. Gente, acredita em mim, viu? Não precisa colocar mais leite de coco. Você indo com paciência e juntando aos pouquinhos, olha só como é que ele vai pegando e vai juntando e dando o ponto que a gente precisa. E é importante que ele seja um pouquinho mais firme, como eu tava te falando, pra gente conseguir moldar as nossas balas delícia. Vou pegar e vou terminar de juntar aqui um pouquinho mais e a gente já vai fazer os nossos rolinhos. Olha, fica muito gostosa essa bala. E quando a gente coloca aqui, eu já vi muita gente colocando às vezes até um pouco de amido aqui no meio, mas quando a gente coloca o coco fica muito bom, viu? Olha só, olha a textura dela, como é que ela vai indo. Ela vai ficando cada vez mais macia, mais maleável. Olha só que delícia. E aqui a gente pode ir apertando. É quase uma massinha de brincar, né? De modelar. Vamos aqui pra bancada, ó. Vou deixar ela aqui e vou te mostrar, a gente vai fazer os rolinhos. Deixa eu lavar a mão aqui. Um segundinho. Me espera aí. Pronto, com a mãozinha limpa a gente consegue continuar aqui pra ir moldando então a nossa balinha de coco, ó. Vou pegar a metadinha dela e vou deixar aqui num saquinho pra ela não ressecar. Mas se ela ressecar um pouco, não preocupa, é só você colocar um pouquinho só de leite de coco aqui, ó. Vou colocar aqui num saquinho, esses saquinhos picotados mesmos. Só pra proteger enquanto a gente vai trabalhando aqui com o restante. Aqui eu já vou dividir mais um pouquinho pra gente fazer os rolinhos, olha. Você vai apertando e agora a gente vai fazer rolinho. Como se fosse fazer nhoque. Ó, já ensinei vocês fazerem nhoque aqui. É basicamente o mesmo processo. É só pegar e enrolar. Olha só que bem mais fácil do que fazer aquela puxa. Gente, e ela derrete na boca e fica num sabor incrível. Fiz os rolinhos, agora eu venho com a faca ou então com um tipo esse separador de massa aqui, ó. E a gente vem cortando, ó. Olha só que beleza. Bem fácil. Só misturar, fazer o rolinho e moldar. E agora, vou terminar de fazer esse aqui com o restante da massinha da minha massa, ó. Esses pedacinhos, as pontinhas, você junta aqui com a outra que não tem problema. Coloca aqui num prato, numa assadeira e a gente já já vai deixar ela secando, ela vai cristalizar em volta e aí a gente vai glaçar e envolver ela no coco. Mas eu vou te dar mais um pulo do gato pra dar mais sabor ainda pra nossa bala de coco gelado. A gente vai tostar um pouquinho o coco pra ficar com aquele gosto de coco queimado que vai dar um toque todo especial pra gente. Já terminei de fazer as nossas balinhas e deixei ela secando aqui umas três horas até ela criar uma ligeira casquinha cristalizada que eu tava te contando. Olha só, ela já fica mais durinha, tá? Aí eu também aproveitei pra pegar e dourar um pouquinho de coco. Aquele mesmo coco que a gente usou no meio da receita, no meio da bala, eu só peguei esse aqui, eu nem tirei aquela parte marronzinha do coco e ralei também fino e depois dourei aqui na frigideira sem nada, só pegando e deixando ele na frigideira quente, mexendo sempre pra não deixar ele ficar pretinho do lado e mais branquinha do outro. Aqui eu vou colocar então no prato pra facilitar aqui pra gente terminar de empanar as nossas balas. Olha só que delícia! A gente vai pegar então aqui a balinha, joga ela no leite de coco e aí com o garfo envolve ela toda e aí tira o excesso de leite de coco e coloca aqui no coco queimado, no nosso coco douradinho. Olha só que coisa linda! Se você quiser fazer pra ela ficar branquinha no coco tradicional só raladinho pode fazer também ela fica branquinha aquela bem tradicional mas aqui eu tô dando um toquezinho especial pra você poder fazer em casa. Outros empanamentos você pode fazer da mesma forma que tá aqui mas você pode colocar por exemplo um amendoim triturado você pode colocar um pouquinho de cacau também e aí você vai inventando e fazendo o seu sabor. E aí Dona Maria boa ideia aí pra gente fazer e ganhar tranquilamente um pouquinho de dinheirinho você pode colocar nos saquinhos umas vasilhinhas de plástico mas sempre mantenha ali na geladeira porque a gente precisa vender ela gelada que é a bala de coco gelada uma boa forma da gente aumentar a renda Dona Maria e pra todas as outras Donas Marias aí de casa também adoro dessas dicas pra vocês viu? Vamos aqui vamos fazer de novo vou colocar então a balinha aqui no leite de coco vou e depois passo aqui no coco ralado ó ó que beleza e fica aqui lindinha daqui vai pra geladeira deixa ali pelo menos uma horinha pra ela ficar um pouquinho mais gelada depois a gente vai experimentar vou terminar de fazer aqui vou montar uma mesa bem bonita pra gente experimentar as nossas balinhas e também a nossa pamãe tchau 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 nossa mesa tá uma festa aqui só né gente olha só pamonha assada douradinha com essa crostinha que a gente adora que dá um gostinho super especial e essa balinha de coco linda né parece aqui uma joiazinha olha só que lindo você colocar as duas juntas essa aqui que fica com o coco branco pra quem gosta e essa aqui com o coco queimado aí você atende a gregos e troianos aqui né bora lá vamos experimentar vamos ver como é que ficou essa pamonha por dentro super cremosa eu tenho certeza que você vai adorar ó vou pegar com uma faca aqui só pra facilitar a nossa vida vou cortar aqui um pouquinho e aí você pode levar desse jeito se você for fazer no refratário você pode levar desse jeito assim pra mesa ó e aí cada um você serve com uma colherada mesmo ou aqui igual eu tô fazendo tipo uma fatia de bolo olha uma fatia de torta olha só que beleza e vem aquele recheio lindo nossa senhora deixa eu te mostrar a parte do recheio aqui também ó aí que com o recheio sem recheio mas eu aposto que tá tudo delicioso aí que que beleza nossa senhora ai 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 minha boca já virou um mar aqui ó ai eu vou comer aqui já de uma vez gente quentinho saindo fumaça deliciosa ó macia molhadinha hum isso aqui tá com um gosto de família o cheiro menina vou te contar um negócio minha tia valda que me perdoe viu minha tia valda é quem melhor faz pra mãe lá em casa mas essa receita tia valda tô passando vergonha não e aqui com e água com a goiabada olha aqui imagina ó a situação ai pamonha já é bom com goiabada e veio o queijinho gente eu não tenho maturidade pra isso não nossa mas tá bom demais sério não quero comer eu vou fugir com esse prato tá gente sinto muito ai peraí eu vou agora experimentar esse aqui eu sou do time do coco queimado vamos experimentar nossa balinha delícia olha esse aqui balinha delícia não essa aqui é de coco gelada hum geladinha gostosa vem cá vamos ver se derrete na boca mesmo vocês vão olha eu não sei te dizer o que que tá melhor aqui hoje não menino hum espetacular gente ó dá pra fazer pra ganhar um dinheirinho dá pra fazer pra família toda dá pra fazer ó de tudo quanto é jeito tô te dando um monte de motivo pra você fazer e experimentar em casa né tenho certeza que vocês vão adorar gente obrigada pela companhia mais uma vez adorei estar aqui com vocês e eu vou fazer mistério da nossa receita de amanhã que eu quero você aqui juntinho comigo viu um beijo gostoso um grande abraço se cuidem até amanhã ah tem reprise 7 e 10 da noite hein hum meu minha nossa senhora tchau tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto